Olá, meu nome é Mário Fialho e estamos de volta com mais uma lição do curso de florais. Essa é apenas uma incursão simples e rápida sobre os principais florais e seus sintomas. Não há um curso propriamente dito. No curso que nós oferecemos presencialmente, existem uma série de outras atividades, vivências e práticas para você realmente aprender todas as sutilezas dos florais de mar. Então, Essências Florais, a cura da alma, na quinta aula nós vamos tratar hoje dos florais para a falta de interesse no presente. Se você está assistindo esse vídeo, não deixe de deixar um comentário, seja no Youtube, seja no nosso blog, sobre o conteúdo que você está assistindo. A sua contribuição é muito importante para a gente melhorar os conteúdos. Então, a primeira flor de hoje é Clematis. São indicado para as pessoas sonhadoras que vivem sonhando com o futuro, idealizam muito, mas têm dificuldade de concretizar suas ideias. São as pessoas que vivem no mundo da lua. Os sintomas principais de Clematis são a pessoa distraída, idealista, vive de fantasias, mãos e pés frios, indiferença, ausentes, esperam a nova era, infertilidade, desmaios, pessoas que vivem, enfim, divagando, devaniando, crianças com dificuldade de atenção, pessoas com quem a gente fala e parece que estão em outro mundo. Todos esses sintomas de apatia, de distração, de falta de interesse pelo presente que caracteriza Clematis são assim descritos. O próximo floral é Honeysuckle. Honeysuckle é uma flor que fala da nostalgia, da pessoa que vive presa às lembranças do passado, dos bons tempos, saudosista, como os ultra-românticos que ficam enaltecendo o passado. É muito comum nas pessoas idosas que passam a viver e rememorar os momentos áureos da sua vida. As pessoas que também cultivam muito a lembrança da infância, as pessoas presas a antigos relacionamentos, os idosos, os saudosistas, a falta de interesse no presente, é um floral que ajuda na terapia de vidas passadas. Se você está querendo fazer um trabalho com terapia de vidas passadas, esse é um floral que pode te ajudar a se livrar dessas experiências traumáticas trazidas pelas retrocognições. A pessoa que não aceita a velhice, a pessoa que lamenta o que passou, as oportunidades que perdeu, os relacionamentos que se foram, a pessoa que fica apegada às experiências passadas e não consegue deixar a vida continuar. Então, aquele samba do pagodinho, deixa a vida me levar, é um remédio para o Honeysuckle, que quer parar a vida e viver do passado. O próximo floral é o White Rose, é um floral indicado também para depressão, para apatia e resignação. A pessoa que não se esforça por melhorar, nem luta por nada. Conformado com a vida, tanto faz viver ou morrer. Então, aqui é um nível de desistência, de apatia, de conformidade e resignação muito alto. Os sintomas são apatia, pessoas desamparadas, com profunda resignação, já não lutam por nada, depressão profunda, desistência total, passividade perante a vida, fatalista. Então, para essas pessoas, o White Rose é o floral indicado, quando a pessoa já não tem qualquer esperança e está numa posição de passividade perante qualquer enfermidade, perante a vida. É para levantar do caixão. O Olive é um floral muito utilizado, é um floral para a pessoa que se encontra em um estado de exaustão, em cansaço extremo, completo esgotamento físico e mental, falta de energia vital. As pessoas que trabalharam demais, as pessoas que passaram por situações de estresse, que passaram pelos seus limites, esse é um floral para recarregar as baterias, para colocar a energia de volta. Então, os sintomas-chave são exaustão, estresse profundo, chora de tanto cansado, alcoolismo, tudo é um grande esforço e muito sono. Então, as pessoas que estão com sono atrasado durante muito tempo, não conseguem recuperar energia, dormem, mas não descansam, e as pessoas também independentes do álcool, esse é um floral que vem sendo indicado com sucesso. O próximo floral é o White Chestnut. Ele é indicado por um estado mental, ou seja, uma mente perturbada por pensamentos indesejados e persistentes, tormento mental, conversa mental, diálogo mental, pessoas que os pensamentos não param, não conseguem fazer a mente calar. A mente fica como aquela metáfora budista, tal como um macaco louco pulando de galho em galho. Então, é indicado para diálogos mentais excessivos, insônia decorrente desses diálogos mentais, confusão mental, fadiga cerebral, bruxismo, mais um floral para bruxismo, que é os dentes rangendo durante a noite, pensamento obsessivo, pensamento que não para, pensamento que você não controla, e dor de cabeça frontal também decorrente desse excesso mental e psíquico. Mosterd é um floral para depressão com uma característica muito singular, indicada para as depressões e tristezas profundas e melancolia súbita, sem explicação, que vem e vai sem sabermos o porquê. Então, para as pessoas que oscilam nos estados de humor, na melancolia, que chega sem dar notícias, sem dizer de onde veio, e que vai embora da mesma forma, o Mosterd é indicado. Os sintomas para esse estado de alma sombrio é a melancolia súbita, o assédio extrafísico, no caso, de energias, entidades energívoras, vampiras, que sugam energia trazendo angústia e tristeza repentinas. A pessoa não sabe por que está se sentindo assim e não consegue descrever as emoções. O Chestnut Bud é um floral para o processo de aprendizado. Aqui a pessoa tem dificuldade de aprender, não aprende com as experiências e repete sempre os mesmos erros. Isso é tanto na condição mental, quanto no acúmulo de experiências existenciais. Ou seja, o Chestnut Bud é usado para pessoas que terminam o relacionamento sempre da mesma forma. Terminei com fulano de novo, briguei pelo mesmo motivo. Crianças com dificuldade de aprender também é indicado. Pessoas ingênuas, atrapalhadas, desatentas. As pessoas que... Criança que comete o mesmo erro muitas vezes. E também os adultos que parecem não aprender com as experiências passadas. Bem, esse é o final da quinta aula. Para mais informações, visite o meu site www.mariofialho.com ou o blog www.blog.mariofialho.com onde você vai poder ver um pouco mais e receber notícias sobre os nossos outros cursos online. Agradeço por você nos acompanhar e até a próxima.